O único direito que nós temos é de comer, e o camarão é a vida nossa hoje, gente, aproveita sem teto. Nós temos camarão pra comer. Camarão, touro e a elite brasileira. Com certeza você viu na última semana essas duas imagens passando nas suas redes sociais. Uma delas é o Wagner Moura comendo um acarajé no prato numa ocupação do MTST aqui em São Paulo durante a exibição do filme Marighella. Ela gerou revolta nos filhotes presidenciais, o Eduardo Bananinha, o Flávio das Rachadinhas e os fiscais bolsonaristas de plantão. A outra foi o touro dourado, aliás, ridículo, de péssimo gosto, que colocaram na frente da Bolsa de Valores de São Paulo pra imitar Wall Street. No Café com Bolos de hoje, nós vamos falar sobre como essas duas imagens sintetizam como vive e o que pensa uma parte expressiva da elite econômica do Brasil. E aí, tem tempo pra um cafezinho? Uma fila com centenas de pessoas buscando osso de carne. Gente correndo atrás de um caminhão de lixo em busca de resto de comida. E um homem gritando no meio dos prédios de Brasília que estava com fome. Você tá ouvindo esse silêncio? Pois é, essa é a forma como os bolsonaristas e a direita brasileira reagem a esse tipo de tragédia. Mas quando vem camarão sendo servido num prato de comida numa ocupação de sem teto, aí a indignação é sem limite. O Bananinha, direto de Dubai, quando viu a foto na ocupação Carolina de Jesus, foi ao Twitter pra falar sobre a fome na Venezuela. Como cantou o João da Baiana, batuque na cozinha, sinhá não quer. Eles não aguentam ver gente humilde comendo bem. Aliás, nesse caso, uma comida típica da culinária baiana, o acarajé, vendindo em qualquer esquina de Salvador. Pão e água pra o povo. Dubai e cartão corporativo pra os milicianos do Palácio do Planalto. E pra completar, na mesma semana inauguraram o tal Touro de Ouro, na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O touro é uma réplica mal feita daquele que tá em Nova York, em Wall Street. A elite brasileira, além de tudo, não tem criatividade e tem uma vocação tremenda pra lambebota de norte-americano. O que é mais chocante é que esse símbolo do lucro, da suntuosidade do mercado financeiro, foi inaugurado justamente no momento em que o Brasil chega a 19 milhões de pessoas com fome. Em que o quilo da carne moída tá custando 40 reais. E que imagens como a da fila do osso, de gente virando lixo, corre o Brasil por todos os lados. Não tinha momento pior. Não por acaso, a inauguração do touro foi seguida de vários protestos simbólicos. Na terça-feira, ele amanheceu com o cartaz escrito Fome, colado por militantes da juventude Fogo no Pavio e do movimento Raiz da Liberdade. Sem falar nas fotos que foram publicadas na própria imprensa, da população em situação de rua, de gente pedindo comida ou deitada no chão ao lado do touro. Sem falar, bicho, que o touro foi colocado em espaço público. É um uso totalmente indevido do espaço público. A prefeitura deu uma autorização com base em quê? Porque existem regras pra concessão de espaço público. Tem que ter um interesse determinado, tem que ter um benefício público. Veja, a mesma prefeitura que muitas vezes bota, guarda, polícia, pra tirar o camelô que tá ganhando a vida num espaço público, tá ali tentando vender a sua mercadoria pra levar o pão pra casa, e tira dizendo não, tem que ter a circulação de pessoas e não sei o quê, a calçada é pra isso. Botou um touro gigante, brega, lá no meio da 15 de novembro. Aí nós entramos com uma ação. Aí eu vi gente falando na rede social, até gente progressista. Pô, Boulos, mas não tem mais o que fazer, ficar entrando com uma ação pra tirar o touro. Não é questão do touro. É o que isso representa simbolicamente. Nós não podemos naturalizar, sabe? Então, espaço público na hora de tirar o camelô, na hora de botar o touro, quer dizer, a B3 pode tomar um espaço público e tá tudo bem. O quanto de espaço público com concessão de uso irregular? Existe em São Paulo pra grandes empresas, tem até CPI sobre isso. grandes mercados, shopping center que fez ali o seu estacionamento, clubes e por aí vai. Nós temos que aí botar o dedo na ferida e questionar isso. Não é o touro simplesmente, é o debate que tá por trás disso. Olha como tá o Brasil. Isso é a fome, não sei o quê, e bota o negocinho lá. Pra alegria da turma da Faria Lima. Como esse debate do uso do espaço público. Não podemos deixar a coisa passar, sabe? Nunca a expressão bíblica bezerro de ouro foi tão contemporânea. Desde os tempos do Antigo Testamento até o Brasil de 2021, são alguns poucos cultuando o Deus dinheiro, enquanto muita gente não tem o que comer. Mas esse touro não é apenas uma ideia ruim na hora errada. Ele simboliza a cara dos meninos mimados do mercado financeiro. Que acham que o país se resume a Faria Lima. Que nunca comeram um prato de comida popular. Nunca pisaram numa periferia ou num interior, onde vive boa parte da população brasileira. Desconhecem completamente o que é o Brasil real. Fome, desemprego, sofrimento do povo. Bom, se a bolsa estiver crescendo em número de pontos, se as ações estiverem subindo, tá tudo bem. É assim que essa gente pensa. O sonho deles é poder continuar comendo camarão a mais de 100 reais num restaurante chique e deixar a ralé a pão e água. É gente que é capaz de ir atrás com uma lupa. Na foto de um artista numa ocupação de sem teto pra ver se tem camarão no prato. Mas não consegue assimilar o absurdo que é fazer uma réplica de um touro de ouro no centro de uma cidade que tá chegando a 40 mil pessoas morando na rua. Bicho, foi curioso? Porque o touro lá foi instalado dia 15. Dois dias antes, o MTST, junto com o Povo Sem Medo, fez uma baita marcha contra a fome. Foi mais de 20 mil pessoas. Gente que tá nas cozinhas solidárias, associações de moradores das periferias, gente que tá nas ocupações. Uma marcha que saiu lá do fim da Paulista, do Paraíso, pegou a 23 e terminou justamente na Praça da Sé. Eu não sei se você tem visto como é que tá a Praça da Sé. Praça da Sé é um campo de refugiados. É isso. Não é uma praça, mas é um campo de refugiados. É lona pra todo lado, gente jogada, colchão pra todo lado. Ali, a Praça da Sé, de onde tá o touro pra 15 de novembro, é 100 metros. Isso virou o centro de São Paulo. Abandono, gente morando na rua, gente com fome. A gente fez o ato lá no final, foi um ato ecumênico bonito, com o Padre Júlio, pastores, mãe de santo. E você sai daquilo. Várias organizações fazendo esforço, distribuindo marmita todo dia lá na Sé. É incrível. É um simbolismo muito forte do que é a contradição brasileira, sabe? Do que é a contradição na cidade de São Paulo. A cidade mais rica da América Latina e 40 mil pessoas morando na rua, cara. Pra identificar esses hipócritas, é bem fácil. Basta fazer algumas perguntas. O que incomoda mais? O Bolsa Família ou auxílio moradia pra juiz e desembargador? Um gato de luz na favela? Ou as contas exorbitantes e lucros bilionários de concessionárias da energia elétrica? Uma mãe que furta pão e leite pra alimentar os filhos? Ou um ministro da economia que lucra milhões de dólares em offshore no exterior usando seu cargo público pra isso? Enfim, a hipocrisia. Enquanto o Brasil tiver nas mãos dessa gente, não vai avançar. Aliás, essas situações evidenciam o fracasso do projeto de democratização real da sociedade brasileira. Quando teve, lá atrás, a transição democrática, o fim da ditadura militar, a gente conquistou liberdades importantes. A liberdade de votar nos nossos governantes de quatro em quatro anos, liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Mas democracia não é só isso. Não existe uma democracia política plena sem democracia social, sem democracia econômica. Num país que tem um abismo como o nosso, que de um lado tem a fila do osso e de outro o crescimento do número de bilionários. Um país ainda extremamente racista, que não superou os seus 300 anos de escravidão. Um país que mantém uma elite econômica e política, que ainda pensa com a cabeça da casa grande. Enquanto for assim, nós vamos ser sempre uma democracia limitada. É por isso que uma parte da elite econômica brasileira flertou e segue flertando com saídas autoritárias. O pesadelo deles é justamente essa democratização real e profunda da nossa sociedade. É preciso derrotar esse setor mais atrasado, com consciência escravocrata, que ainda está no andar de cima do país. O que nós, da esquerda, queremos não é socializar a miséria. Isso a direita já faz muito bem para a maioria da sociedade brasileira. O que nós queremos é socializar as riquezas. Um Brasil em que todo mundo possa comer camarão e não osso. Esse foi mais um Café com Dolos. para fazer um bom café, meu bem.